Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer a barba Vou fazer a barba e vou pigmentar essa barba Vocês podem ver que a barba do João Vitor tem umas falhazinhas aqui, ó E a gente vai cobrir essas falhazinhas com a tinta Só pra lembrar, toda coisa que é pintada não fica natural, tá? Não tem como Mas vai melhorar bastante, tá bom? E pra você que tem barba falhada, eu tenho aqui um produto que faz crescer barba, tá? Só você ir aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra você adquirir Quem vir pelo link vai ter um super desconto aí do produto de crescimento de barba Valeu? Se inscreva no canal, ativa as notificações e qualquer dúvida deixa o comentário aqui Nossa, cara de dúvida Pessoal, nessa parte aqui nós vamos passar a máquina 1,5 no João Vitor De fora a fora aqui na barba com a alavanca baixa E aqui você tem que firmar um pouco a mão pra tirar todos os cabelos aí Pelo fato que se uma barba marca é falhada Você firma um pouco a mão aí pra ficar bacana, tá bom? Bom, depois que a gente passou a máquina, né? Do jeito que eu falei Agora a gente vai fazer o alinhamento Aqui eu tô usando um lápis branco Pra mostrar pra você que você não pode descer além dessa linha Porque a barba já tem algumas falhas E se você descer além dessa linha aí Aí você não vai conseguir fazer o alinhamento Porque barba falhada é complicadíssimo Então, só pra você entender o limite E aí Tchau, tchau. 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 Beleza, agora a gente vai passar para o alinhamento com a navalhete, tá? A gente já fez os procedimentos, passamos aqui o shaving, né? Ou creme de barbear que você tiver e a gente vai fazer esse alinhamento em cima daquela linha branca que eu te falei. Chegando mais para perto aqui para você perceber. Só que como você percebeu, a gente faz tudo no rascunho com a maquininha. A gente capricha nesse rascunho aí porque quando a gente chegar nessa parte aqui da navalhete, fica bem mais fácil. Seu serviço fica mais ágil e fica bem feito aí porque você tirou toda a parte, né? Toda a parte na maquininha, todo o excesso. Então, na hora de você fazer a barra, você tira o máximo que você puder. Alinha o máximo que você puder com a maquininha de acabamento. Para quando chegar nessa parte de navalhete aí, ser bem mais fácil para você. Agora, nessa região aqui da parte do queixo, você observa para qual lado que os fios nascem. E a primeira raspada aí, você faz em favor do fio. Para o lado que o fio nasceu. Primeiro você faz assim e depois você faz ao contrário, né? Isso se a pele do seu cliente permitir. Aí você pergunta para ele se a pele dele não estourar, não for uma pele muito delicada. Dá para você fazer para os dois lados. Agora, se é uma pele delicada, você não faz. Você faz só para o lado que o fio nasce. Para não irritar essa pele aí do seu cliente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri O próximo vídeo, que eu acredito que vai sair amanhã, eu vou postar aqui no link desse vídeo pra você ver o vídeo 2, que é a pigmentação dessa barba, tá bom? Fique agora com o antes e o depois. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri